Olá, eu sou o Gixon de Oliveira, aqui da E-Bordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora para o vídeo. Estou aqui com o bordado da Nice, que é um cachorrinho, ficou bonitinho o cachorrinho da Nice, gostei. Vamos agora analisar a questão da programação em si desse desenho, beleza? Vamos ver aqui o tamanho desse desenho. Essa matriz está com 11 centímetros de largura por 11 de altura, praticamente o formato quadrado. Beleza, agora vamos colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente ver a simulação do bordado, o que vai acontecer lá na máquina. Shift-R, vamos lá. E ele já começou realizando ali a costura dos objetos, começou pelo lacinho, fez o lacinho. Agora está fazendo aqui a parte do pelinho dele, do rosto, da carinha do cachorrinho. Fez ali o contorninho do laço. Beleza, fez a parte, está fazendo agora a parte esquerda do cachorrinho, né? Fez os pezinhos, agora está indo para o lado direito, subindo, ponto cheio. Agora fez a partezinha dos olhos. Fez ali agora as letrinhas, está fazendo as letrinhas. My best friends. Beleza, vamos selecionar aqui agora um desses objetos aqui para tirar o redesenhar devagar. E agora a gente vai começar analisando cada uma das cores, tá? Então a primeira cor que você fez ali foi o rosinha, do lacinho, aproveitou e já fez a linguinha do cachorrinho, tá? Depois fez essa estrutura aqui, que são todo o corpinho dele. Vamos analisar melhor aqui, que aqui a gente, eu observei algumas coisas aqui que podem ser otimizadas, tá? Vou colocar uma outra cor para facilitar a identificação do que eu vou falar. Vou colocar um verde e vou tirar aqui o True View. E aí você pode observar, olha, que a gente está com bastante corte de fio, né? Durante a costura dos objetos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, eu vou voltar aqui com a ferramenta de percurso de pontos. Eu vou voltar aqui alguns pontos, ó, para a gente ver exatamente a ordem certinha de costura desses objetos. Então vamos voltar aqui e agora vamos começar costurando aqui até chegar na cor verde. Beleza, começou lá em cima, vamos dar um zoom aqui. E agora de 10 em 10 pontos, para ficar bem fácil de identificar qual o caminho que ele está executando. Olha, aqui ele já executou um corte, tá vendo? Executou um corte aqui para fazer esse objeto aqui. Então eu acho que ainda não seria adequado, o momento ainda não seria oportuno para fazer esse objeto, né? Então teria que mudar aqui, possivelmente, né? Não teria feito esse objeto nesse momento não, tá? Teria começado por ele, inclusive. De repente tivesse começado por esse objeto, não teria havido a necessidade de fazer esse corte. Ou seja, se a gente tivesse pensado aqui na hora que você fosse programar, começar abordando esse objeto, ou seja, começar daqui e subir para esse objeto aqui, e depois dar continuidade aqui em cima, a gente não teria tido esse corte. Mas beleza, a gente vai só fazer uma análise aqui, sabe? Da estrutura do desenho, da programação em si. E aí eu vou te recomendando que eu faria diferente, tá? Mas o desenho está bonito. Visualmente falando, o desenho está bem resolvido. Só mesmo essa parte de cortes aqui, ó. Aqui tem outro corte, tá vendo? Aqui eu consigo corrigir rápido, tá vendo? Lá em cima eu não vou corrigir porque eu teria que dar uma volta bem grande para corrigir. Mas aqui eu já consigo, ó. Pegando a ferramenta corrido simples e criando um caminho, por exemplo, até chegar nesse objeto aqui que deu um cortezinho. E aí, ó, já tirei aquele corte manualmente ali. Lembrando que aqui eu estou observando que isso aqui é porque a gente recomenda a ramificação de forma manual, né? Que é exatamente o que eu fiz aqui. A ramificação automática, em tese, resolve isso rápido. Só que o desenho fica cheio de saltos meio que loucos, a sobreposição do objeto não fica legal. Em alguns aspectos eu acho, eu considero que vale usar a ramificação automática, né? Mas eu diria que 20% das vezes eu uso automática e 80% das vezes eu uso a ramificação de modo manual. Eu consigo ter um controle visual de acabamento, qualidade do ponto, melhor quando eu trabalho com a ramificação manual. Que é o que eu estou fazendo aqui, inclusive, né? Aí aqui deu um outro cortezinho, mas não tem como, não tem o que fazer nesse momento. A não ser mudando toda a ordem do desenho desde lá do começo, né? Então, esses objetos aqui que foram feitos primeiros, aliás, por último, nessa sequência, poderiam ser feitos primeiro para não ter esse corte aqui. Mas beleza, vamos seguir aqui para a gente aproveitar o tempo analisando todo o desenho. Aqui também tem um cortezinho, a gente pode corrigir também. Estou corrigindo aqui aquilo que é fácil de corrigir, tá? Esse aqui, por exemplo, a correção vai se dar exatamente mudando a ordem e saída dos objetos aqui, ó. Botando para bordar aqui, começar aqui. E esse aqui começa a bordar exatamente nessa posição. Aí você viu que ele tirou ali, ó, vou dar um Ctrl Z, Ctrl Y, tirou o corte. Ó, está vendo? Aqui está com o corte aplicado e aqui quando eu mudei a posição do objeto, vou dar um avançar, que é o Ctrl Y, e aí ele já fez a conexão ali. Com isso, a gente economiza tempo na máquina, né? Otimiza o tempo da máquina, uma vez que a gente vai tirar a função de corte, esse monte de corte de fio que a gente está tendo no desenho aqui. Melhorando a produtividade do desenho na máquina, né? O objetivo sempre, além de visualmente falando, o desenho tem que ficar bem resolvido, ele também tem que ficar produtivo lá na máquina de bordar. Aqui eu entendo que realmente tem que dar um cortezinho porque tem uma distância relevante ali, então não tem muito para onde correr. Vamos avançar aqui para a gente ver aqui, ó, deixa eu ver. Aqui teve um cortezinho também, está vendo? Então o que você poderia nesse caso aqui fazer, nesse caso aqui, para não fazer esse corte? Na verdade aqui você botou um ponto costura, né? É, aqui a gente pode fazer um corrido simples, né? Ou seja, exatamente nessa posição aqui, ó. Uma das opções, tá? Pode fazer um corrido simples aqui pelo cantinho até conectar aqui embaixo nesse objeto. Resolve também, não vai ficar um aspecto tão ruim, né? Não ficou dos melhores, né? Para ficar bom mesmo, teria que fazer esse objeto aqui primeiro, né? Ou seja, esse objeto aqui não teria que ser o último, ele teria que ser o primeiro. Então a gente teria que fazer o quê? Pegar esse objeto aqui que você criou, cortar ele, eu dou um CTRL X, vou voltar alguns pontos aqui, ó. E nesse momento aqui, por exemplo, eu faria essa costura aqui e colocaria esse objeto nesse momento. Deixa eu ver se vai dar certo. É, não vai dar. Eu teria que dividir esse objeto no meio para poder fazer isso aqui, tá? Então não vai dar. Aproveitando esse objeto aqui não vai dar certo. Então realmente eu teria que fazer o seguinte, eu vou colar esse objeto aqui só para converter ele em traço. Vamos converter ele em vetor. E aí eu vou dividir esse objeto aqui em dois, tá? Vou dar um CTRL D. E aqui eu vou dividir esse objeto. Aqui vai ter um. E aqui vai ter a outra parte do objeto. Fazendo bem que é uma gambiarra aqui, vamos dizer assim. Para a gente conseguir, tá? Manter os objetos que você criou ali. Apesar do tamanho estar bem pequeno, está fazendo muito sentido, vamos dizer assim. Mas aqui eu já consigo criar agora esse objeto daqui para cá, tá? Deixa eu aplicar aqui os pontos. E agora eu consigo dar um SHIFT S, SHIFT X para voltar o objeto. E faço esse daqui, ó. SHIFT X de novo. Pronto, corrigi. Aí agora eu já consigo seguir aqui fazendo os demais objetos. Deixa eu ver aqui que vai fazer esse e esse. Beleza. Aí esse objeto aqui, ó, que a gente está fazendo agora, eu coloco ele para terminar aqui embaixo. E aí eu coloco esse para começar aqui, né? Deixa eu ver se deu certo. Deixa eu ver. Ele vai fazer esse objeto aqui. Depois esse aqui. Ah, ele está fazendo esse aqui. Então eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou dar um CTRL X para cortar ele aqui. E vou colocar ele para fazer durante o caminho lá atrás, ó. Exatamente nessa posição aqui. Eu vou dar um CTRL V. Está vendo? Dei um CTRL V exatamente quando estava fazendo esse objeto aqui. Aí antes de realizar a costura desse objeto em ponto cheio, ele fez esses dois pontos corridos. E aí eu dou continuidade aqui fazendo esse zigue-zague. Pronto. Tirei o corte ali desnecessário. Isso é um dos caminhos que eu estou usando aqui para poder te mostrar como a gente vai otimizar o desenho na máquina de bordar sem precisar fazer esse monte de corte de fio, né? Claro que o bom é fazer isso quando está desenhando, mas dá. Para editar também dá para fazer. O adequado é realmente fazer esse tipo de cuidado durante a construção dos objetos. Fica muito melhor, né? Pensar logo no início. Depois, para editar, torna-se um pouco mais difícil. Às vezes você faz, acaba dando muita volta para fazer a mesma coisa, né? Aqui ele está dando um cortezinho. Não tenho o que fazer nesse caso porque o corte é necessário aqui porque o objeto está distante, né? Vamos continuar aqui. Aqui ele faz esse objeto. Na sequência ele faz esse objeto aqui. Depois, é, aqui também eu acho que já podia... Aqui eu já vejo um pouco mais de dificuldade para dar uma sugestão por conta da questão da sobreposição, né? Vamos dizer assim. O que daria para fazer seria dividir esse objeto aqui em dois. Então, por exemplo, se eu posso dividir esse objeto aqui em dois, eu vou cortar ele aqui nessa posição. E aí eu tenho o quê? Esse objeto aqui, esse pedacinho, que eu posso fazer primeiro, tá? Então, vamos fazer aqui esse objeto aqui, ó. Depois desse objeto, deixa eu ver. Fez esse. Aí agora pode fazer esse objeto menor aqui, deixa eu ver. Exatamente ele que está fazendo. Aí agora, nesse momento, eu não faria esse objeto ali. Deixa eu achar ele aqui, ó. Deixa eu achar esse objeto aqui na lista de objetos. Aqui, ó. Em vez de fazer esse objeto da sequência aqui, ó, eu faria exatamente esse. Então, esse objeto aqui, depois dele, esse cara aqui, ó. Então, arrasta aqui a posição, inverta a ordem ali. Então, eu faço esse objeto pequeno, depois eu faço esse aqui, e na sequência eu faço esse maior. E aí já cuidou ali de... Já melhorou um pouco ali, ó. Já evitou o corte, né? Conseguimos acertar aquela partezinha. Agora ele vai continuar no outro pezinho ali. Fez as partes dos dedinhos ali, beleza. Vamos seguir aqui com o botão direito, clicando aqui no percurso de 10 em 10 pontos, para o software ir avançando os pontos de 10 em 10 pontos, né? Vamos avançando aqui. Aqui em cima eu tenho ainda alguns... Algumas melhorias para fazer com relação a essa questão de corte. Lembrando que, nesse caso aqui, o objeto ele pode, em vez de finalizar o corte aqui embaixo, ele pode finalizar aqui, ó. Mais próximo ao objeto que você quer fazer na sequência. E aqui, ó, você pode também fazer a mesma coisa. Conectar ele aqui em cima. Conectar ele aqui em cima. E aí depois ele desce aqui. Eu costumava, tipo assim, se eu fosse fazer esse desenho do zero, o que eu faria? Eu faria uma costura reta aqui, até aqui, faria esse objeto, e depois eu voltaria bordando, entendeu? Ou seja, eu não iria para terminar aqui. Porque terminando aqui, ele tem que, obrigatoriamente, dar esse corte, igual está acontecendo aqui, tá? Então, procura mudar isso. Quando você for fazer, em vez de ir elevando, tipo assim, fazendo os objetos, resolvendo os objetos de fora para dentro, né? Nesse caso desse desenho aqui, ó. Vai resolvendo e acaba aqui. Faz o contrário. Cria uma conexão. Ou começa da parte interna, indo para fora. Ou leva uma costura simples até o objeto mais interno aqui. E vai costurando, vai preenchendo os pontos, aplicando os pontos de dentro para fora. Que aí você daria continuidade aqui, né? Mas beleza, foi um cortezinho ou outro. Não vai ser nenhum absurdo, vamos dizer assim. Mas dá para otimizar. Sempre que pode otimizar, eu recomendo, né? Aqui, por exemplo, você está cortando desse objeto para dar um salto para esse. Se tivesse mudado a lógica, teríamos feito esse objeto já no início, né? Já teríamos feito ele antes, anteriormente. E deixado para finalizar o objeto nesse cara aqui, ó. Porque aí não ficaria fácil da gente conectar. Ou seja, como é que eu faria esse estudo? Só para você entender. Saindo daqui, eu faria exatamente um caminho, um corrido simples, começando por esse objeto aqui. Então, criaria um corrido simples aqui. Antes de fazer esses objetos todos, criaria um corrido simples vindo até aqui. Aí eu começaria a bordar esse objeto na sequência, resolveria esse aqui para terminar nesse. Porque aí terminando nesse, ficaria mais próximo ao próximo objeto. Não teria esse salto, então. Como de fato a gente está tendo aqui agora e não tem o que fazer. A menos que a gente consiga editar aqui. Dá para editar, mas eu não vou fazer, senão o vídeo vai ficar enorme. Só queria te dar realmente essas orientações. Aqui ele deu um saltozinho. Aqui não tem jeito, ó. Quando tem essa distância e aqui não tem o que fazer, ele teria que dar realmente esse salto. A menos que você tivesse começado a bordar o desenho por aqui, ó. Então, começaria daqui lá, o primeiro objeto, né? Começaria daqui, via subindo e tal, faria essa parte do laço, desceria. Então, tudo é uma questão de interpretação, né? Da lógica da programação, que eu chamo, né? É interpretar o caminho que os objetos vai fazer, serão executados, justamente para evitar esse monte de cortezinho de fio que ficou aqui, tá? Mas beleza, o desenho ficou bom. É só uma orientação mesmo para você cuidar, para que nos próximos, você consiga evitar esses cortes de fio. Uma vez que dá para evitar, não todos, mas pelo menos a maioria deles, já ajuda na construção da programação. E aqui a gente pode já voltar as cores. Aqui você tinha colocado a cor 8, que é o pretinho. Aí, na sequência, ele faz aqui os olhinhos, que é um tom de cinza, bem escuro. Depois você faz esse detalhezinho da sobrancelha e dos olhinhos, que é preto. Que eu, inclusive, vejo que isso aqui podia ser agrupado, ou seja, você poderia economizar uma cor aqui, ó, colocando 8, para bordar com a cor 8. Então, eu colocaria exatamente na... junto ali o preto com o preto. É claro que do jeito que eu fiz aqui, vai dar, obrigatoriamente, alguns cortes ali no meio, né? Então, não estou me preocupando com isso agora, só para poder te orientar para economizar algumas trocas de cores, algumas repetições de cores na máquina aqui. Colocaria tudo que é preto. Já que pode, tudo que é preto bordaria de uma só vez. E aí, depois, ficaria essa parte cinza aqui, que não teria nenhum problema ser feito por cima, ficou até legal, ó. Aí, depois, o olhinho, né? A parte do olhinho branco aqui, do detalhezinho de reflexo do olho. Nesse caso, o espaçamento 0,55 está baixo. Eu vou colocar um espaçamento bem maior para ele realmente dar um espaçamento grande. Eu vou pegar esses objetos aqui, ó. Esses dois objetos aqui e vou colocar um espaçamento maior aqui, de 0,80, para ele ficar bem levinho, tá? Para não machucar tanto aqui o bordado. Pelo tamanho, possivelmente, talvez até desce, talvez até pedisse para fazer aqui, em vez de ponto cheio, um corridozinho simples, tá? Na cor branca, igual eu fiz aqui agora, ó. Para ficar bem levinho, isso aqui, de repente, dá um aspecto melhor, porque continua tendo reflexo e fica mais leve do que esse objeto em ponto cheio. Davando em consideração que esse objeto em ponto cheio, ele tem, olha, um milimetrozinho de, de menos de um milímetro, 0,7 milímetros de espessura. Então, às vezes, vai ficar bem poluído esse objeto em ponto cheio dentro desse olho. Então, poderia também ter essa opção de fazer aqui, ó, esse corridozinho simples para substituir esse objeto aqui, que é só para fazer ali um aspecto de brilho, né, do olhinho, tá? E eu colocaria na mesma ordem aqui e pronto, a gente teria mais delicado, faria o reflexo em ponto corrido ali, ficaria mais delicadozinho, entendeu? Não deixaria de fazer, porque, obviamente, se a gente excluir essa parte do olhinho, vai ficar com o olhinho bem estranho, né? Pode ficar faltando alguma coisa, mas, em contrapartida, a gente não coloca nenhum objeto que vai agredir demais ali os pontos na hora da máquina executar o bordado, tá? Deixando o bordado não só bonito visualmente, mas fácil de ser produzido. É possível de ser produzido, né? Aí depois vem essa parte do focinho aqui. Também eu entendo que, como a cor é 8, poderia ser bordado junto, com a primeira cor lá em cima. Aí, é claro que aqui eu entendi que você fez separado por causa das letrinhas, porque é importante bordar todo o desenho separado, mesmo que seja a mesma cor, mas borda separado, depois das letras, depois borda as letras, porque se o cliente quiser mudar a cor da letra, é possível, só bastaria, então, trocar a cor da linha na máquina. E, nesse caso aqui, se a gente trocar a cor da linha nesse momento, o cliente quer bordar, por exemplo, vermelho, vai acabar mudando a corzinha do nariz. Então, essa parte aqui dos elementos do cachorrinho, essa parte aqui, eu ainda colocaria para bordar lá em cima. Deixa eu colocar laranja aqui. Essa parte aqui, eu colocaria ainda para bordar junto aqui com essa primeira cor 8. Eu faria essa alteração também, porque aí, aqui você resolveria toda essa parte do cachorrinho em si e deixaria as letras separadas, ainda que usasse a mesma cor, não teria problema. Deixa eu ver aqui embaixo também, você colocou... Ah, tem mais dois objetozinhos bem pequenininhos aqui, que certamente fariam parte lá de cima. Aqui eu vou excluir eles aqui para poder... Eu terei que colocar eles lá na posição certinha deles ali, mas eu não vou fazer isso agora não. Vou deixar ele aqui mesmo, vou colocar na ordem aqui aleatória. Não vou me preocupar com os cortes, porque certamente vai dar corte, está vendo? Mas só para colocar ele na posição dele, olha a quantidade de cores que a gente economizou. E aí, a única cor que está repetindo aqui é da letrinha, mas a gente sabe que agora nesse momento, se o arquivo fosse gravado para ser bordado do jeito que está aqui, o cliente só poderia, o bordador poderia trocar a cor da linha e ele teria as letras em cores diferentes do cachorrinho sem agredir, sem alterar as cores ali de parte do cachorrinho, né? Então, seria uma recomendação aí. Bom, com relação às letras, esse beige aqui, que é essa cor beige, eu faria um pouco mais... Colocaria um pouco mais de espessura nele. Pode usar a própria compressão de repuxo para isso. Talvez aqui até um 0.35 para dar um pouco mais de encorpada, para a letra não ficar tão fininha, tá? Para não ficar tão estreitinho. E com relação às letras, a única alteração que eu sugiro aqui, que pode ser importante para melhorar a qualidade, o aspecto, vai ser na letra M. Porque aqui, como você fez um objeto único, esse vão aqui, está vendo? Não foi o suficiente para poder separar a distância desse ponto cheio. Então, ele está fazendo um ponto cheio aqui, direto de um lado ao outro da letra, está vendo? Com 13 milímetros. Isso é ruim. Então, o certo aqui, nesse caso, é separar a letra em pelo menos duas partes ou três partes. Para separar em três partes, eu vou desenhar de novo aqui, eu vou começar a desenhar, não vou terminar, só para você ter ideia de como eu faria. Olha, eu poderia desenhar, por exemplo, aqui, só uma simulação aqui do que... E aí, esse objeto, você poderia trazer ele até aqui, assim, mais ou menos, para dar uma sobreposição nos objetos depois, você vai entender já já. Então, eu faria esse primeiro objeto, vamos colocar em uma cor aqui aleatória, só para você identificar. E aqui, o ângulo seria isso mesmo, horizontal mesmo. Só que aí, está vendo? Eu separei. Aí, nesse caso aqui, eu poderia, então, criar um segundo objeto, que seria essa peça aqui inteira, ou eu posso criar mais dois objetos. vou fazer aqui na hipótese de criar mais dois objetos. E aí, esse aqui vem até aqui em cima. E aqui, eu posso fazer a conexão dele aqui. E posso colocar horizontal também. Vou colocar na mesma cor aqui, para fazer sentido. E aí, você poderia fazer exatamente isso. Porque aí, você estaria amarrando o ponto aqui embaixo, fica uma emendazinha aqui. Só que isso aqui garante que o ponto não fique exatamente longo demais, igual aqui 13 milímetros de distância para a outra. Uma outra hipótese também, eu vou pegar e aproveitar esse objeto que você fez aqui, eu vou cortar ele aqui, para aproveitar o objeto. E aí, eu vou excluir essa parte aqui. Excluir essa parte aqui, e vou deixar essa. Aí, esse aqui seria um objeto inteiro. Poderia também. Ou você, para não fazer ele assim, pode fazer angulado, né? Pode angular ele aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui. Aí, pode angular ele aqui, ó. Está vendo? Colocar laranja. Aí, faria esse objeto aqui primeiro. Faria esse aqui. E depois, esse cara aqui. Vou dar um CTRL-X, CTRL-V. E esse aqui seria realizado por cima. Então, corta o fio aqui. Depois, faz esse objeto por cima. Dessa forma, também vai resolver, porque vai evitar fazer com que aquele ponto fique inteiro ali, toda a vida. Está vendo? Mas, são só formas diferentes de fazer a mesma letra, tá? São só uma maneira diferente de fazer as letras ali. Estou voltando no CTRL-Z, para não criar esse salto comprido demais aqui entre as letras, está vendo? Porque, como é um objeto único, você não consegue fazer ângulo com tantas variações dentro dessa letra aqui. Ó, igual você fez no Y, está vendo? O Y ficou legal. Você separou aqui, ó. Dois objetos. Então, seria essa mesma proposta aqui para essas letras, tá? Então, beleza. Deixa eu ver mais o que temos aqui. O resto ficou legal. A palavra frame ficou interessante. A única coisa aqui também que eu vou recomendar, no caso dessas letras todas, é você trabalhar com um ponto suporte pode ser o ponto suporte zigue-zague, mas lembre de colocar aqui, ó, por segmento, tá? Ó, observa aqui, ó, na hora que eu colocar o por segmento, ele vai resolver, principalmente na parte do R ali, ó. Está vendo? A angulação do ponto suporte. Tá? Então, é importante, nesse caso aqui, colocar o ponto, ponto suporte zigue-zague por segmento, tá? Ele não fica porque tem letras que estão com uma formatação diferente. Então, tem umas que ele aceita, outras que não aceita. Mas, quando você marca, ele aplica em todos, mas não fica marcado aqui por segmento. Mas, está aplicado. Está vendo? Quando você seleciona individualmente, ó, você vai ver que está marcado por segmento. E aí, o ponto suporte fica acompanhando o formato do próprio ponto, né? Formato do próprio objeto. Beleza? Então, é isso. Tchau, tchau. E nessa aula, eu usei o software Willcon Embroider Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da E-Bordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve, eu abrirei uma nova turma do curso Willcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.